Oi gente, tudo bom? Eu vou gravar pra vocês então esse vídeo das minhas compras em Orlando Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou explicar pra vocês Há um tempo atrás, há umas semanas atrás, não sei quando que eu vou conseguir postar esse vídeo Mas a última viagem que eu fiz foi para Orlando E lá eu fiz algumas compras, se você não acompanhou a minha viagem para Orlando Eu vou deixar aqui em cima, eu acho que é desse lado ou desse, eu não sei direito de que lado que vai Mas os vídeos da minha viagem de Orlando você pode acompanhar Então toda a minha rotina diária eu fiquei 5 dias lá Então foi muito legal, foi muito gostoso, eu conheci pessoas incríveis Carol, meu amor, a gente ficou muito amiga Gente, se vocês não conhecem a Carol, eu vou deixar o canal dela aqui embaixo A gente fala todos os dias Conheci a Patrícia do canal Bem Patricinha Vou deixar o canal dela aqui embaixo também E me encontrei com o Jaime do canal A Grande Maçã E vou deixar o canal dele aqui embaixo também Então vou deixar o canal de todo mundo que eu conheci lá Porque assim, caso você conheça pessoalmente Caso você ainda não conheça um deles Então o canal está aqui embaixo para vocês irem lá visitar e conhecerem Tá bom? Então vamos começar Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Antes de começar o vídeo eu só vou pedir para vocês me seguirem nas minhas redes sociais Eu tenho Instagram, eu tenho Periscope, eu tenho Twitter, eu tenho Snapchat Tudo é Dona Consumista Pode me seguir lá que vocês vão acompanhar minha vida em tempo real Tá bom, gente? Então certo, agora vamos lá Todos os recados dados, vamos começar Ah, e o Facebook? Facebook.com barra Dona Consumista Tá bom? Chega! Vamos lá! Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês Eu coloquei uma foto no meu Instagram No dia que eu... Aliás, lá no blog eu dei uma dica de uma loja super barata Para você comprar lá em Orlando Saindo da rota dos Outlets, tá? Eu posso deixar esse post para vocês aqui embaixo No box de informações Tem o link Para vocês verem o lugar onde eu comprei, tá? Primeira coisa que eu vou mostrar Esse tênis aqui é um Converse Eu fui com a Carol lá na loja da Converse E tinha uma promoção que você comprava um O segundo saía pela metade do preço Mas, tipo, não sei porque Eu acabei só comprando esse daqui, tá? A única coisa... Deixa eu ver... Tá aqui Que eu não lembro direito quanto eu paguei Mas eu lembro que foi bem baratinho E eu vou mostrar aqui a sacola Da Converse Eu guardei tudo, gente Aqui o preço O preço para poder mostrar para vocês Então eu paguei R$39,97 Esse tênis aqui Ele é um pouco diferente Aqui, ó Essa parte Ela é de couro Não sei se vocês vão conseguir perceber Tá? Essa parte aqui Ela é de couro Aqui Ela é de couro também E esse daqui é um tecido, tá? Ele é de tecido Ele não é normal Normal assim como Os tênis da All Star, né? Da Converse É tudo de couro, tá? Essa parte toda aqui Eu achei super diferente E como eu não tinha nenhum tênis assim Azul marinho Eu resolvi comprar Inclusive Num dos meus vídeos do parque Lá da Universal No parque Eu estava com ele Eu não sei se deu para ver em alguma das fotos Eu paguei R$39,97 Com a taxa R$2,80 Saiu R$42,77 Se eu comprasse mais um tênis Eu ia pagar por conta de um R$52,00 Sei lá Não R$52,00? Talvez Mas eu acabei que não quis Enfim Só que nessa loja assim Não tem troca Não tem devolução É venda final, tá? Comprou, comprou Se não gostou Problemação, minha gente Tá? Então antes de comprar Presta atenção Se é isso mesmo que você quer Tá? Então esse daqui Eu paguei Como eu falei R$42,00 Aqui vem nessa sacola da Converse Depois A história Da minha compra na Forever 21 Gente Eu comprei Lá Eu preciso Eu preciso contar a história Se você já comprou meus vlogs Por isso que é legal Você se inscrever no meu Instagram E você se inscrever aqui no canal Se você está chegando agora Porque eu fiz os vlogs Enquanto eu estava lá Enquanto eu estava viajando Eu gravei Depois que eu cheguei Eu coloquei no ar E eu sujei a minha bermuda De batom E eu fiquei com um batom vermelho Assim atrás E eu ia para a casa da Patrícia Encontrar com o Jaime também Para gravar vídeo para vocês E eu estava com a bermuda suja Não tinha como fazer Aí eu entrei na Forever 21 E comprei esta calça preta Aqui É uma calça simples Não tem nada demais É uma calça normal Preta Ela é justa na perna Ela fica mais curta Assim Ela não é tão comprida Ela é afunilada Aqui Mas é que É o seguinte Gente Olha o preço Que estava a calça Por favor R$7,90 Era a calça Eu peguei tamanho 26 Porque ela era muito justa Normalmente eu uso 25 Mas Eu peguei 26 Porque ela era muito justa Eu paguei R$7,90 Nessa calça Lá na Forever 21 Com taxa no total Eu paguei R$8,45 Tá minha gente A taxa em Orlando É mais barata do que aqui Aqui onde eu moro É R$7,50 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 Lá em Orlando É R$6,50 De taxa Gente Preciso mudar para Orlando Urgente Hashtag Vanessa muda para Orlando Certo? Então foi isso Eu paguei R$8,45 Nesta calça aqui Tá? Apenas Mais nada Valeu muito a pena Vai Foi uma calça assim De De emergência Que no final Foi legal Eu curti Depois eu vou mostrar Para vocês A barganha E aí depois Eu vou mostrar O que eu comprei Lá no parque Da Universal A barganha Da viagem Foi o seguinte Estava eu na Macy's Que eu mostrei Para vocês Inclusive Onde que são Os melhores lugares Para comprar Estava eu na Macy's Catucano Catucano Futucano Sei lá Observando o clearance Porque eu gosto de clearance Eu sou a pessoa do clearance 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 Estava eu Lá Olhando na Macy's Está aqui a sacola Quando Eu vejo Esta jaqueta Aqui Maravilhosa Uma jaqueta jeans Que eu estava procurando Há muito tempo Esta jaqueta É da Tome Tá? Linda Inclusive No próprio Outlet Da Tome Você não acha Essas coisas Tá gente Porque tem coisas As coisas que vão Para a Outlet São as coisas Tipo Que as vezes Eles só produzem Para vender Na Outlet Muitas das vezes Outras não As vezes Tem coisas Que estavam na loja E ninguém quis Por exemplo Daí vai para a Outlet Mas muitas coisas As coisas mais legais Assim Não que as coisas Da Outlet Não sejam legais Tá? Mas uns achados Bacanas Você acha assim Nesses clearance Dessas lojas Aqui está a jaqueta jeans Maravilhosa E aí eu olhei O preço Eu tenho o cartão Da Macy's Então com o cartão Da Macy's Você ainda tem 20% de desconto Se você usar o cartão Se você pagar Com o cartão Né? Ela custava R$169,50 Aí ela baixou Para R$127,12 E aí o preço Da etiqueta Estava R$84,75 Tá? Ela é tamanho M Essa daqui Certo? Então Esses eram Esses eram os preços Que estavam aqui Na etiqueta Tá? Aí tudo bem Eu fui passar no caixa Eu falei Ah, tudo bem O preço é R$84,20% De desconto E ela dá R$60,00 Mais ou menos Sei lá Acho que era Alguma coisa assim Na hora Que eu passei no caixa Ah não Ainda em cima Desse preço De R$84,00 Tava com desconto Por ser do clearance Que se aplicava Na hora de passar no caixa Se eu não me engano Alguma coisa assim Tá? Não lembro mais Na hora que eu passei No caixa A jaqueta custava Era um preço especial Que eles falaram R$42,37 Gente R$42,37 Uma jaqueta da Tome Maravilhosa É aquelas jaquetas De colegial americano Sabe? Esqueci o nome agora Bom Bombel Bombochel Não sei não Como é que fala Tá? Aqui está Olha só Ela é toda forrada Foi uma compra Daquelas Olha Linda a jaqueta Eu paguei R$42,37 Mas com a taxa Saiu R$45,13 Aqui ele está dizendo Que eu economizei R$127,13 Muito obrigada Por que eu paguei isso? Porque eu ainda usei Ah não Eu paguei com o cartão da Macy's Mas o desconto De 20% Não aplicava Porque estava Num preço especial Tá? Então se você mora em Orlando Ou se você está viajando Está na Macy's Passa lá Vê se você ainda acha Essa jaqueta Tinha ainda mais Porque eu voltei lá depois E eu vi que tinha R$45,00 Tá né gente? Próxima coisa E última Que eu vou mostrar pra vocês Foram as minhas coisas Que eu comprei lá na Universal Eu fui na Universal Orlando Não é um parque da Disney É o outro parque Que tem os filmes E tal Os brinquedos dos filmes Universal Orlando.com Que tem o Harry Potter E etc Então vamos lá A primeira coisa que eu comprei Gente E olha o que eu comprei Eu comprei O boneco do ET Eu comprei esse bonequinho do ET Eu paguei 15 dólares Porque eu tenho uma coisa Da minha infância Assim quando era bem Bem pequenininha mesmo Eu assisti Olha só Que gracinha Eu tenho vários desses bonequinhos Que quando eu fui na Disney Em todos os lugares que eu visito Eu compro Se vocês quiserem que eu faça um vídeo especial Mostrando esses meus bonequinhos Deixem aqui embaixo nos comentários Pra eu saber Que eu posso mostrar pra vocês Tá? Então tá Eu comprei esse daqui por Foram Custou 15 dólares Esse meu bonequinho do ET Olha que coisa mais fofa Eu ainda mostrei no vídeo Do Do vlog de Orlando O dia que eu tava no parque Eu mostrei esses bonequinhos pra vocês O brinquedo Do ET Tá tudo lá Aí Depois eu comprei Deixa eu ver aqui Eu só tenho um É Aí eu comprei tudo na mesma loja Então eu comprei Esse bonequinho do ET Aí eu comprei Esse imã de geladeira Da Universal Studios Todos os lugares que eu visito Qualquer lugar que eu passo Eu sempre compro um imã de geladeira Eu e o Rodrigo A gente tem A gente tem isso O Rodrigo é meu marido Caso você não saiba Todo lugar que a gente viaja A gente compra um imã de geladeira Pra deixar na geladeira Eu tenho vários imãs De vários lugares Que a gente já foi Que ele ou eu Passamos E eu comprei também Essa claquete Porque né Eu sou uma pessoa Da televisão Como vocês sabem E eu não podia Não comprar uma claquete Para deixar na minha geladeira Aqui está A claquete Essa daqui Custou R$6,95 E esse imã Custou R$5,95 Então o total Da compra Foi R$29,67 Foi o que a gente gastou Lá Na Universal Orlando Lá em Orlando Então é isso minha gente Espero que vocês tenham gostado Desse meu vídeo de compras Em Orlando Deixe seus comentários Aqui embaixo Que eu quero saber Não se esqueça de avaliar o vídeo Pode curtir Pra me ajudar na divulgação Gostou? Pode curtir Não paga nada Pra curtir E você só me ajuda É só clicar no gostei Gostei Tá? Pode deixar o seu comentário Aqui embaixo Que eu quero saber O que você achou Das minhas compras E também Se você tiver uma dica legal De algum lugar em Orlando Que é legal de visitar Por favor Pode deixar aqui embaixo Que eu quero saber Tá bom? Um beijo pra todo mundo Um beijo pra todo mundo Que eu conheci em Orlando Um beijo pra todo mundo Que eu reencontrei em Orlando Beijo A gente se vê em breve então Tchau 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 Tchau